Olá, lembra quando o padre Júlio Lancelotti retirou com marreta pedras pontiagudas instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob o viaduto para impedir a presença de pessoas em situação de rua? Pois é, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou uma proposta do Senado que proíbe que esse tipo de construção volte a acontecer. É sobre isso que eu converso agora com o deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, esse projeto, se virar lei, vai se chamar Lei Padre Júlio Lancelotti, uma homenagem, me parece, bastante justa ao padre de São Paulo, que teve esse gesto que eu comentei na abertura do nosso programa. Mas a lei vai muito além, a ideia é muito além de que proteger pessoas em situação de rua. Eu queria ouvi-lo sob o escopo dessa lei. É uma satisfação estar aqui no Palavra Aberta com vocês. E essa lei, ela é muito simples, mas ela toca num problema que ele se encontra hoje muito mais claro nas metrófones, nas grandes cidades do nosso país, mas também nas médias cidades. E é um problema muito grave, porque o espaço que é de todos, o espaço público, ele tem abrigado necessariamente o povo de rua do nosso país, que é uma população considerável, algo em torno de 250 mil pessoas em todo o país. Não é pouca coisa. E o padre Júlio Lancelotti, da pastoral que cuida do povo de rua, e a sensibilidade do senador Fabiano Cantarato, trouxe a alteração do Estatuto da Cidade, que chama a atenção, aliás, é uma denúncia, na verdade. Essa peça formalizada é uma denúncia, uma denúncia muito simples. Então, isso chama a atenção de que não há políticas públicas entrelaçadas em vários ministérios, em várias secretarias de Estado ou de município, que vinculam a responsabilidade do Estado brasileiro em cuidar do povo de rua. Então, em síntese, é isso que a gente vê nessa lei, que altera o Estatuto da Cidade. Agora, deputado, essa lei serve também para chamar a atenção que o espaço urbano, ele é um espaço de convivência, ele é um espaço de lazer, um espaço de cultura, um espaço para práticas de atividades físicas. Nesse período que nós ficamos tão presos em casa, em função da pandemia, me parece que a gente tende a valorizar ainda mais o espaço público como um espaço de convivência. Para isso, ele tem que ser amigável. Olha, além de ser amigável, eu tive que fazer uma alteração de redação, um termo mais mais ou menos assim, que esse projeto estava tratando da arquitetura hostil. Não dá para misturar arquitetura com hostilidade, porque o próprio termo arquitetura é acolhimento, acolhimento é dignidade humana, é o ambiente profissional do arquiteto, que é um profissional que utiliza a urbanização entre nós para poder abrigar o ser humano dentro de um princípio de dignidade que é indissociável, de que ele exista em todas as cidades brasileiras, da menor até a maior. Portanto, são técnicas de construção hostil e não arquitetura hostil, porque se a arquitetura for hostil, não é arquitetura. Então, o senhor corrigiu o texto que veio do Senado, uma correção que é basicamente uma correção de redação, mas que no fundo tem um peso muito grande, que era uma das preocupações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em relação a esse projeto. É verdade. E ao vincular o termo arquitetura à hostilidade, perde o sentido da própria palavra, da origem da palavra arquitetura. Então, isso já foi resolvido. Nós ouvimos os principais interessados, a Federação Nacional da Arquitetura, o CAL, enfim, a Confederação Profissional, que é ela que articula essa discussão conosco. Deputado, a gente começou falando sobre o exemplo do que aconteceu lá em São Paulo, sobre o viaduto, mas essas construções e equipamentos, elas vão muito além, né? Tem a ver com as praças, com bancos que às vezes são feitos sem o encosto, o que dificulta a utilização daquilo para descansar, para se encostar, para ler. Que tipo de equipamentos, de maneira geral, são atingidos por esse projeto? Bom, em primeiro lugar, vale a pena a gente dizer que existem várias técnicas que são empregadas para retirar do espaço público o povo de rua, ou seja, para invisibilizá-los. Porque, qual é o problema? A presença deles denuncia que tem algo errado, do ponto de vista da política pública, do Estado, nos seus três níveis, no município, no Estado e na própria União. Então, ao invisibilizar o povo de rua, automaticamente você está tratando de higienizar o espaço público, mas deixando de lado a dignidade humana, o direito humano. Então, isso é de uma gravidade muito grande e olha que uma iniciativa tão simples que muda, quase que nada, mas mexe com a dignidade humana de uma maneira extremamente profunda. Deputado, o projeto foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano, ele segue para onde agora? Ele segue para a CCJ e lá na CCJ me parece ser terminativo, não precisaria ir a plenário e é considerado prioritário também. Então, se ele for aprovado na CCJ e não tiver que ir a plenário, vai direto para a sanção da Presidência da República. Eu não acredito que esse ajuste de redação que o senhor deu faça o projeto voltar para o Senado, né? Não, porque não mexe no mérito. Quando há problema de mérito, aí sim é preciso rever, é preciso reanálise. Deputado, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Tá bom, um abraço, estaremos sempre à disposição, que esse debate é muito bom para que nos tornemos melhores enquanto cidadãos. Eu conversei com o deputado José Edo Ramos, do PT da Bahia, sobre o projeto de lei 488 de 2001, 2021, perdão, do Senado Federal, que fala sobre proibição de técnicas construtivas hostis. Esse projeto está em fase final de tramitação. Se você tem interesse em acompanhar, basta você ir na página da Câmara dos Deputados na internet, no alto da página, clicar atividade legislativa, propostas legislativas, marcar PL de projeto de lei 488, ano 2021, cadastrar o seu e-mail e você passa a ser notificado sobre a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto